Pensa em uma visita inesperada. Foi assim que a equipe GEPAR da 148 Cia chegou à prisão do Clóvis Bezerra Filho, de 24 anos, na Rua do Tabuleiro. Inclusive com ele, foram apreendidos aproximadamente 45 munições calibre .22, 10 munições calibre .38, 3 munições calibre .32, 60 gramas de aço do bórico e 20 gramas de maconha. A gente estava no patrulhamento preventivo lá no fundão do Campo Alegre. Visualizamos três indivíduos descendo de um veículo parati e batendo no portão. Decidimos ter abordagem devido à atitude suspeita. E durante a abordagem, a esposa do autor, que foi preso, ela veio até o portão e percebeu que era a polícia que estava lá abordando os indivíduos. Ela voltou para dentro de casa e parece que avisou ele. Aí notamos que ele saiu correndo, pulando o muro. Aí nós conseguimos correr atrás e detê-lo. Inclusive com esse cidadão, um revólver calibre .32 foi apreendido. É, confere. No momento da abordagem lá, nós fizemos a busca pessoal e não encontramos a princípio. Mas depois, percorrendo o itinerário que ele tentava a fuga, nós encontramos a arma caída no meio do mato lá. Inclusive, ele esqueceu de um simples detalhe. Que dentro da residência dele, vocês achariam ali munições, drogas e ácido bórico. Sim. Depois da abordagem, nós já entramos lá na residência com a permissão aí da esposa dele. Ela franqueou a nossa entrada. Nós fomos lá e encontramos aí o material que se encontra prendido. Os cartuchos e o ácido bórico e o tabé de maconha. Aí. 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 Obrigado.